Antes tarde do que nunca. Então, depois de 11 anos de atuação no Hospital de Ciridó e no Rio Grande do Norte, a classe hospitalar é reconhecida pelo município de Caicó, é oficializada. Então, a nossa classe foi criada em 2004, a classe foi criada em 2004 fruto de um projeto de extensão do curso de pedagogia, quando eu fui aluno do curso de pedagogia, levei a ideia do professor Adailson Tavares de criar uma escola dentro do Hospital de Ciridó e nós criamos. E de 2004 a 2010, a classe hospitalar funcionou como projeto de extensão, onde alunos do curso de pedagogia se dedicavam a acompanhar o currículo educativo de crianças internadas dentro do hospital. E depois, em 2010, foi que a classe começou a crescer a nível de Rio Grande do Norte, porque foi quando ela foi adotada, vamos dizer assim, pelo governo do estado, pela Secretaria de Educação do estado. E o objetivo principal, no caso, é basicamente atender as crianças que se internam, que acompanham os pacientes, como é que ela funciona dentro do Hospital de Ciridó? Então, a classe hospitalar, o objetivo maior é acompanhar o currículo educativo de crianças internadas. Quando a criança se afasta da escola para um tratamento de saúde, ela perde ali o vínculo com a escola, porque ela se afasta da escola, dos amigos, da família, para convalescer a doença. Então, ela está no hospital e nós, professores, vamos à escola regular, à escola de origem da criança. Esse conteúdo é trazido para o hospital e acompanhado, né, minuciosamente, esse conteúdo. A gente comunica à escola que a criança está internada, traz os conteúdos, e esse conteúdo é acompanhado dentro do Hospital de Ciridó. E está provado que a criança, ela se comporta de forma diferente, quando, por exemplo, porque primeiro que o ambiente do hospital não é agradável para ninguém, né, imagina para uma criança, e ela se comporta de forma diferente quando ela começa a ser assistida pela classe? Sim, quando a criança, em primeiro lugar, quando ela volta para o ambiente educativo, ela volta com o mínimo de perdas no seu currículo educativo. E quando ela volta para a escola, ela consegue acompanhar ali o ritmo. Ela perdeu ali a aula, ela perdeu prova, ela perdeu o trabalho, e na classe ela vai ter a oportunidade de realizar as atividades, de dar continuidade, de fazer até a prova. Semana de prova, o professor vai à escola, traz o roteiro da prova, a criança estuda e faz a prova no hospital, né. Então, primeiramente, ela volta para a escola com o mínimo de perdas. Segundo, o estresse é amenizado no ambiente hospitalar. Então, a criança, ela modifica o seu modo de ser, de agir dentro do hospital. Porque a criança, ela fica irritada diante da punção, da injeção, do soro. Então, a criança, ela fica fragilizada. Então, o soro é constante. A criança fica um pouco agressiva, chateada. Então, a classe ajuda para que isso seja amenizado. E nós temos relatos de médicos, de técnicos de enfermagem, de que a classe tem ajudado bastante. Anderson, quantas pessoas hoje participam da classe? Então, nós temos os professores, cedidos pelo governo do estado, que são três. Temos um coordenador pedagógico e temos os colaboradores, que antes eram voluntários, hoje são colaboradores, pessoas que ajudam nos eventos, no dia a dia da classe, na busca desses conteúdos, né. Então, professores, nós temos três professores e um coordenador pedagógico na classe. E ainda temos os colaboradores, que são uns dez colaboradores. Esses colaboradores são pessoas que prestam serviço de forma voluntária? Prestam serviço de forma voluntária. Quem quiser colaborar, se o voluntário, como é que faz? E qual é a necessidade hoje da classe hospitalar? Hoje a classe, ela não pode mais ter o voluntário que está lá dando aula. Porque isso aí, a partir de 2010, o governo do estado assumiu. Governo do estado, em 2010, a Defensoria Pública de Natal veio a Caicó, viu a nossa iniciativa e criou nos hospitais de Natal e nas casas de apoio classes hospitalares. Hoje nós temos mais um em Mossoró. Então, o governo assumiu, criou essas classes e adotou Caicó também. Existe hoje na SUESP, subcoordenadoria de Educação Especial, um núcleo de atendimento educacional hospitalar e domiciliar. Aqui estão essas oito classes hospitalares, acompanhadas pelo governo. O governo cede os professores e a formação pedagógica uma vez por mês em Natal, na Secretaria da Educação. Então, a partir daí, o voluntário não pode dar aula, mas ele pode ajudar nos eventos. O evento é dia da criança, é dia das mães, porque tudo que a escola realiza, nós também realizamos dentro do hospital. Fida é digno. Então, esses colaboradores estão para isso, para ajudar nos eventos, para angariar recursos, apoio, material escolar para a classe, que ainda nós sobrevivemos de doações voluntárias da comunidade. Então, quem quiser ser o colaborador, entre em contato conosco e pode se engajar na equipe. O que é que a população de Caicó hoje pode doar? Qual é a maior carência da classe hospitalar? Então, a maior carência da classe hospitalar é de material escolar. Nós precisamos, nós utilizamos todo dia material escolar. Papel ofício, lápis de cor, massa de modelar, lapiceira. Material escolar do dia a dia, não é? Levando em consideração que a Direde, a Décima Direde e a Secretaria da Educação têm sido um grande parceiro. Tudo o que precisamos, eu vou à Décima Direde ou à Secretaria da Educação e prontamente somos atendidos. Então, temos esses dois parceiros. E com esse reconhecimento, essa oficialização das classes hospitalares que o prefeito sancionou, que é um projeto do vereador Djalma Mota, professora Socorro Maris, a Secretaria da Educação, também participou dessa elaboração. É uma luta de socorrinho também, porque socorrinho abraçou as classes e o município, a partir daí, ela vai ter uma obrigação também com a classe hospitalar, cedendo professores e ajudando também aí no material escolar. Então, vocês esperam que a partir de agora o trabalho que já era bom se torne ainda melhor? Hoje, a classe, ela conta com o complexo de humanização dentro do Hospital de Ciridó. Nós temos uma escola, nós temos uma estrutura, talvez a melhor do Nordeste. Nós temos uma sala de aula, nós temos uma brinquedoteca, nós temos uma sala de vídeo com uma sala de educação infantil. Depois que houve a intervenção no hospital, nós recebemos um espaço maior e criamos a sala de educação infantil. E, além disso, nós temos também uma área recreativa com parque, onde a criança tem a oportunidade também de brincar. Eu quero aproveitar aqui e lhe agradecer pela sua participação, parabenizar pelo trabalho. Quem quiser conhecer um pouco da história, como é que ela funciona, como é que faz? A classe hospital, ela funciona à tarde. Pela manhã, eu estou no hospital de Ciridó, faço a matrícula da criança que se internou, vou à escola de origem buscar esse currículo. Então, pela manhã, o trabalho é esse. À tarde, esse currículo já está pronto para as aulas serem ministradas. Então, a classe hospital, ela funciona todas as tardes, a partir das 13h30 às 17h. E quem quiser visitar, nós estaremos lá todas as tardes, no hospital, de segunda a sexta. Obrigado, Anderson, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Max, pela oportunidade. E fica aqui nossa alegria e nossa disposição em fazer sempre o melhor. Nós aqui, falta eu também colocar isso aqui, além desse atendimento hospitalar, nós também atendemos em casa. Nós temos duas crianças em atendimento domiciliar, nos casos de câncer, nos casos de imunidade baixa. A classe hospitalar também atende no domicílio. Então, isso vai fortalecer muito, ainda mais, esse trabalho no hospital e no domicílio.